Bom dia pessoal que acompanha nosso trabalho no canal, aos inscritos o meu bom dia, aquele que não é inscrito se inscreva, também deixe aqui o meu bom dia, visita lá o nosso canal, veja o nosso trabalho, veja o nosso conteúdo que lá nós divulgamos lá, a forma como nós explicamos, a forma como nós procuramos trazer o nosso trabalho, volto a repetir, eu não tenho grande experiência em divulgação de vídeo, certas coisas assim, então eu procuro trazer sempre do meu jeitão mesmo, procurando sempre trazer uma explicação para que todos possam entender. O intuito desse vídeo nessa manhã é, eu vou estar falando da finalização desse cutelo aqui ó, nesse vídeo aqui eu vou estar divulgando aí, a forma como a gente retirou essa peça do disco de arado, aqui da marca Tattoo, a forma como a gente fez a colocação do cabo, a têmpera, tá, são vídeos curtos, onde a gente procurou trazer como foi feita a execução dessa, desse trabalho nosso aqui, essa peça aqui ela vai lá para Belo Horizonte, para o nosso amigo Delcindo, tá, meu agradecimento ao Delcindo por ter confiado a nós, a execução desse trabalho aqui, tá, então é isso pessoal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, visita o nosso canal lá, deixe o seu comentário, tá, que é muito importante para a gente o comentário de cada um, porque através do comentário nós vamos nos adequando, nós vamos melhorando, ah, os nossos vídeos, o nosso trabalho, tá, utilizei aqui o bronze, espaçador em alumínio, a madeira do cabo é a muica tiara, olha que madeira bonita, com o cabo muito bonito, é uma madeira rajada do, do marronzinho claro para o marrom escuro, tá, com a peça muito, muito legal. Então é isso aí pessoal, isso aqui é o nosso trabalho que a gente traz, está trazendo hoje, divulgando esse vídeo, tá, a forma como nós fizemos esse cutelo aqui. Então é isso pessoal, é, já era para eu ter trazido, já era para eu ter divulgado esse trabalho, ter trazido em vídeo, para estar mostrando ao pessoal que é inscrito no canal, mas devido a uma forte gripe que me, que me atacou esses dias aí, me derrubou, mas agora a gente já está de volta, graças a Deus já um pouco mais, mais forte, mais recuperado, para estar trabalhando, para estar divulgando o nosso trabalho, para que todos venham estar acompanhando o nosso trabalho. Então é isso pessoal, meu agradecimento a todos os inscritos, e peço mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, visita nosso canal primeiramente, visita lá, veja o nosso trabalho, e te agradando, se inscreva, beleza pessoal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos aqui aquecendo a forja Aqui a gente tem essa hélice na paper E esse botelo aqui O óleo, óleo e joule E a forja 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 na medida certa pra mim tá encaixando o cabo aqui ó né aí eu passo a passo fita crepe aqui depois eu faço recorte né posso recorde certinho eu destaco ela aqui né eu destaco ela vem aqui na madeira mais ou menos na posição né que eu vou querer que ela fique pegando a parte mais escura com a parte mais clara da madeira nesse caso aqui aí eu tiro as talas na medida certinha pra tá dando um bom acabamento um bom ajuste aqui ó então dessa forma que eu faço eu passo a fita faço recorte aqui com estilete destaco levo na madeira e faço recorte então aqui já finalizando esse cutelo tá estamos aqui na colocação do cabo estamos utilizando aqui bronze espaçador em alumínio e a madeira é muita tiara estamos aguardando aqui a secagem da cola a gente tá fazendo a laminação fazendo o processo processo de lixamento processo de acabamento nele tá usando aqui três três cinco pino tá aqui nós utilizamos pinos interno dois pino interno então é isso tá a colocação de cabo do cutelo tá o cabelo do cutelo tá ficando o topo e aí 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 e aí